Ele tá sempre com a mira muito calibrada. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Tupi. É Fred contra Léo Costa. O Atletico... O Fred apareceu na frente do goleiro, pode bater, tocou, foi um gol pra fora. É Fred contra Léo Costa. O Atletico... Fred contra Léo Costa. O Atletico... O Atletico...